Eu queria que o sol descesse no meio da madrugada Vai esquentar meu coração e essas lágrimas geladas Não adianta cobertor nem o fogo da vareja A cama é uma geleia, sinto falta do calor Do calor da minha amada Ai, 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 amor Ai, 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 meu amor Essa paixão me alucina, até parece de raça Feito um cachorro sem dono, meto a cara na cachaça Fico jogado pra rua, nenhum boteco me aceita Todo mundo me rejeita, então falo com a lua No banco frio da praça Ai, 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 amor Ai, 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 meu amor Esse amor me desespera, vira, pera e me arrasa Saudade no coração, é fogo virando braça Saudade no coração, é fogo virando Solidão, minha perião Sem pena de me maltrata Um dia ela me mata, se eu continuar chorando Meu amor, volta pra casa Ai, 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 amor Ai, 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 meu amor Ai, 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 amor Ai, 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 meu amor Ai, 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 amor Ai, 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 meu amor Aô, meu velho, volta pra casa pro trem